... Pssss! Estou aí! Ande cá! Viste lançar uma casa por aqui? Não? Pois, calculei. Hoje em dia é muito difícil viver uma casa. Mas eu vou conseguir arranjar casa. Não desisti. Vou até mudar de métodos. Ou então nunca mais encontrar a casa. Para começar, vou mudar de informadores. Agências imobiliárias só me dão pistas falsas. Combinamos com uma casa. E quase na hora do encontro, desistem. E a conversa é sempre a mesma. É Max, é Era. Já alugámos. Já vendemos. Depois volto a ligar para falarmos de outras casas. Achas que alguma vez me ligaram? Procurar um OLX imóvel virtual, espaços e casas, é uma perda de tempo. É mais fácil apostar no Euro Milhões. Sinceramente. Ah, e também vou deixar pertencer aos grupos do Facebook. É outra perda de tempo. Também estes são os sítios mais óbvios. Toda a gente está procurando o mesmo. Tem que encontrar uma solução. Desculpa. Bom, tens alguma ideia? Tenho é que falar com os turistas. Esses sim. Partam-se-as ver. Tenho de perceber os seus métodos. Será que terei-me transformar num turista para viver na minha própria cidade? Será que uma casa pode ser chamada de casa se as pessoas viviam nela apenas dois ou três dias? E quantas casas podes chamar de casas existirão no Porto? 100? 100? 5? Já sei o que estás a pensar Achas que só estou interessado na recompensa Não quero casa para vender a seguir Nada disso Eu quero a casa Viva e de boa saúde Quero uma casa para a vida Ou por alguns anos Não vou entregar a casa a mais turistas Ah, é uma casa Falamos depois Vou correr a ver se apanho Adeus E a casa para vender a casa a mais turistas E a casa para vender a casa a mais turistas E a casa para vender a casa a mais turistas